Olá, bem-vindos, bem-vinda, bem-vindo, bem-vindos todos ao nosso canal Temas Aleatório. Hoje o vídeo vai ser um pouco mais curto, também não quero polemizar, não é nossa intenção aqui, vocês sabem disso, quem nos acompanha bastante sempre sabe disso. Vou falar sobre eleições e quero dar um recadinho rapidinho, que na próxima semana, quem me segue nas redes sociais já sabe que nós fizemos uma parceria com o Magazine Luiza, sou representante deles para divulgar os produtos, para vender os produtos, então se você quiser comprar algum produto do Magazine Luiza, entra na minha loja, vocês vão ver aqui embaixo no link que nós vamos colocar, entra na minha loja que tem umas promoções lá, tem uns preços especiais para nós, e para a maioria dos lugares, por exemplo, para vocês aí de Santos, não é cobrado o frete também para Brasília, mas é uma questão de você pesquisar, tá ok? Mas durante a semana a gente vai falar mais sobre isso, e hoje vai ter só o link aqui para você poder entrar e conhecer a nossa loja. Semana que vem colocaremos as vitrines e tudo mais, vai ser uma coisa bem feitinha, o Magazine Luiza dá toda a estrutura para a gente trabalhar, vai ser legal essa parceria, espero contar com vocês, com a ajuda de vocês nesse nosso momento, tá bom? Então vamos falar sobre as eleições, vai ser coisa rápida, domingo agora, para vocês que não moram aqui no Brasil, tem eleições aqui no Brasil, para vocês que são do exterior e são estrangeiros, não votam aqui, quem é brasileiro sabe que vai ter eleição. E o que acontece é o seguinte, essa polarização está fazendo muito mal para todo mundo, eu estou ouvindo muitos relatos aqui em Brasília, em São Paulo também, no Brasil todo, eu acompanho algumas rádios, eu gosto muito de rádio, quem me conhece sabe disso, e dessa violência, as pessoas não podem se manifestar, ninguém pode se manifestar nem de um lado nem do outro, é violência, isso é terrível, tem muita gente que está com medo de sair para voltar no domingo, com medo da violência, com medo de ser intimidado, isso é uma bobagem, é a máxima de Voltaire, a primeira coisa que eu pensei foi em Voltaire, não concordo com nada do que dizes, mas vou morrer, vou lutar até a morte, para você ter direito de dizer o que pensa. Então é isso, a gente tem que ter o direito de dizer o que pensa, de fazer o que quer, para o nosso bem, então vote com consciência, vote com tranquilidade, vá com espírito desarmado, vote nos seus candidatos, aqui é deputado distrital, no Brasil todo é deputado estadual, também tem deputado federal, senadores, governadores, presidente da república, vote com consciência, vote no seu candidato, não se intimide, não tenha medo, também não tumultue, você que vai sair de casa para tumultuar, não sai com esse espírito, então nem sai de casa, vamos fazer tudo em paz, nosso país tem uma tradição de paz, primeira coisa, a tradição do Brasil é paz, então vamos continuar nessa paz, com essa tranquilidade, você não precisa disso, não precisa dessa violência toda, dessa polarização, se você pensa diferente de mim, eu vou odiar você, vou detestar você, não, você não pensa diferente do outro, se você não gosta do que eu penso, legal, defenda suas ideias, com educação, com inteligência, com argumento, não com violência, isso é uma bobagem, vamos sair para votar em paz, divulgue essa mensagem pelas suas redes sociais, pelos seus contatos, vamos fazer tudo em paz, domingo, dia 2 de outubro, com tranquilidade, todo mundo indo às urnas, votando com consciência, também o negócio de anular a vota e votar em branco, também é uma bobagem, porque se você anula o seu voto, eu voto em branco, alguém vai escolher por você, aí depois você não vai ter direito de cobrar nada, nem do seu político, nem do que você escolheu, não é isso, e nem de você, você se absteve, de opinar, de participar da vida política do país, então é uma bobagem também, essa é a minha opinião, tá bom? Se você gostou, deixa aqui seu like, se não deixou seu sininho ainda, deixa o sininho, para avisar quando chegam mais vídeos nossos, curta, comente, compartilhe, muito obrigado pelas dicas, pelas opiniões, pelos comentários do vídeo anterior, que era sobre turismo, vamos dizer assim, as pessoas querendo que eu fale mais sobre turismo, vamos fazer sim, eu não conheço Brasília suficiente ainda, para fazer um vídeo sobre turismo, mas estou conhecendo, quem sabe um dia façamos um vídeo com mais argumentos, com mais lugares, mais locais, e vamos fazer umas externas também, e por que não? Vai ser legal, muito obrigado para você que comentou, compartilhou, continue fazendo isso, curta, comente, compartilhe, indica seus amigos, e por favor, vote em paz, lembrando, hein? Não esqueça, semana que vem, aqui no nosso canal, muitas ofertas do Magalu, da nossa loja, do Magazine Luiza, tá bom? Compre com o Robson, é legal, vai ser legal, é uma experiência nova, que eu estou vivendo, muita, a maior parte da minha vida, eu fui vendedor, e é mais uma forma de ser vendedor agora, dessa forma, fazendo essa parceria com a Marzinha Luiza, tá bom? Gente, muito obrigado, fiquem em paz, fiquem com Deus, votem com tranquilidade, escolha com inteligência os seus candidatos, tá bom? Mas não deixe de votar. Não deixe de votar. A CIDADE NO BRASIL